Nossa, cara, isso lindo, cara. Eu vi, não vi, não vi, não vi. É dinheiro do jogo? Não, sim, é dinheiro do jogo, mas... Mas mesmo assim, né? Bateu aqui, mano. Vixe isso. O que é que eu sou contigo? CAME! Nossa, que bosta, mano. Que que é isso? Vambora. E aí, que que tem que fazer? Autobots, roll out. Pra gente fazer um tour, mano. Que que é isso, mano? Que que é isso, mano? O Bmovie morreu, velho. Que que é isso? Ah, mano. O que que tá acontecendo, cara? Pelo amor de Deus, mano. Tô entrando, tô entrando. Tô com uma live de família, cara. Ah, mano, que que... Que que é isso, galera? É o Big Time Rush, mano. É o Big Time Rush, essa porra. Cheguei.